Boa tarde, boa tarde, parlamentares. Está aberta a sessão aí. Obrigado aí, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os servidores. Boa tarde a todos presentes aqui. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto aqui. Anuncio. Em tramitação ordinária e votação em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei nº 3661, barra A, 2017, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir a semana de conscientização, orientação e tratamento de liopodistrofia, síndrome de Berandini, do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das emendas de plenado das comissões de Constituição e Justiça favorável, de saúde favorável, de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável. relator deputado Carlos de Mique, Marta Rocha e Eleonor Coelho. Em votação, parecendo a comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. A redação final. Bora, meu amigo. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 2401, barra A, 2017, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade de acompanhamento de profissionais engenheiros na construção de carros e caminhões para eventos artísticos, culturais e folclóricos e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 20 emendas. A presente proposta recebeu 20 emendas. Retorna às comissões técnicas. Retorna às comissões técnicas. Em votação, em primeira discussão. Projeto de lei 2277, barra 2016, de autoria do deputado Márcia Giovanni, que dispõe, sob o direito do portador de câncer e neoprasia maligma, ao tratamento de reprodução humana, assistida ou com fertilidade na rede pública de saúde. Parecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade. De saúde favorável. De orçamento, finança e fiscalização financeira favorável. Novos pareceres. As emendas de plenário das comissões de construção e justiça. contrário. De saúde, contrário. De orçamento, finança e fiscalização financeira. E controle, contrário. Deputado Carlos Miki, enfermeira Regiane, Edson Albertazzi, Chiquinho da Mangueira, e doutor Deudalto, e Márcio Pacheco. Com os pareceres todos contrários das emendas de plenário, ficam prejudicados. Com os pareceres todos contrários das emendas de plenário, ficam prejudicados. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Sim, presidente. Verificação de votação. Verificação solicitada pelo nosso deputado Luiz Paulo da Rocha. Até porque não pode ter quoro sem o deputado Rosenberg Reis presente. Isso aí, o nosso primeiro secretário. Eu estou aqui também, quero também parabenizar aqui o nosso deputado Fábio Silva, que está aqui presente ao meu lado. Dando o nosso apoio aqui nessa mesa aqui, junto com a nossa deputada Tia Ju. Está aberto o processo de votação aí. Nominal. Olá. É... Obrigado. 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 Nossa nobre deputada Carla Machado, tudo bem? Boa tarde aí. Boa tarde. Como é que é o nome daquela deputada ali? Tem que fazer, não tem jeito. Tem que copiar. Nossa nobre deputada Dani Balbi também, sempre bonita, sempre bem alegre. Isso aí, deputada. Vamos com tudo. Jair também, nosso deputado. Senhoras e senhores deputados, chamam atenção aí. Senhoras e senhores deputados, tomem votação. Senhoras e senhores deputados, tomem votação. Boa tarde. Vou fazer a primeira chamada aí, quem não votou. André Correia, Andrézinho Siciliano, nosso Bernardo Rossi. Carlinho do BNH, nosso Dionísio Lins, nosso Douglas Ruas. Érica Taquimoto. Acabou de votar. Acabou de votar. Fábio Silva. Felipe Raves. Felipe Soares. Felipe Soares. Felipe Pobel. Flávio Serafim. Giovanni Ratinho. Jorge Felipe Neto. Júlio Rocha. Antônio de Paula. Professor Josimar. Zéidan. A presença vai proceder a segunda chamada aí, deputados. Carlinho do BNH. Carlos Macedo. Dionísio Lins. Fábio Silva. Felipe Raves. Felipe Soares. Felipe Pobel. Flávio Serafim. Joveni Ratinho. Joveni Ratinho. Jorge Felipe Neto. Júlio Rocha. Antônio de Paula. Professor Josimar. Zéidan. O presidente vai programar o resultado. votado 37, senhores deputados. Votado 37, senhores deputados. 36 sim e 1 não. E 0 abstenção. O projeto foi aprovado em 1º e volta a 2º. Anuncio em primeira discussão. projeto de lei 3475, barra 2017, de autoria do deputado Dionísio Lins, que fica ao Poder Executivo, autorizar a celebrar parceria pública e privada entre empresas destinadas à conservação e manutenção de automóveis pertencente à área de segurança pública e das outras providências. pareceres das comissões de construção e justiça pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle contrário com o voto em separado favorável com o deputado Rodrigo Amorim, relator original. relatores. relatores. relatores, deputados. Rodrigo Bacelar, Bruno Dauali e Luiz Paulo. em discussão. Para discutir. para discutir. a nossa nobre deputada. Marta Rocha. Queria cumprimentar aqui o presidente exercício, deputado Pedro Brazão, deputada Tia Ju, nossos companheiros aqui de parlamento. Eu peço para discutir esse tema porque, na verdade, a questão trazida pelo deputado Dionísio Lins, na sua essência, tem a ver com a qualidade do serviço prestado pela polícia civil, pelos órgãos de segurança pública. E é óbvio que as péssimas condições de trabalho acabam interferindo na qualidade do serviço apresentado. Então, eu fiz um ofício à Comissão de Segurança Pública, nesse ato, presidida pelo deputado Márcio Galberto, que é fundamental que a Comissão de Segurança Pública tenha verdadeiramente uma análise do estado das viaturas. Até porque, nos últimos dias, nós assistimos aqui, entre outras coisas, questões com que foram também a questão da morte de policiais militares. Nós sabemos também o quanto foi importante, enquanto muitos de nós estávamos nos blocos, nos divertindo, os policiais civis, policiais militares, o corpo de bombeiro, a área da saúde, a área da assistência penitenciária, estava toda a postos para garantir a tranquilidade e o bem-estar da população do estado e também dos turistas nacionais e turistas estrangeiros que chegaram à nossa cidade, à capital, e também a outras cidades do nosso estado. E quero aproveitar essa oportunidade, e aqui vejo o deputado Flávio Serafini, vejo também o deputado Augusto Paulo, para lembrar que hoje termina o prazo dado pelo governo do estado para o pagamento exatamente da segunda parcela daquele aumento que foi da reposição salarial que foi decidida numa ampla negociação formada nessa casa com a presença do ex-presidente André Siciliano, que faz anos hoje, nosso abraço a ele, e que lei essa que foi sancionada pelo governador. Portanto, eu quero crer que o governo do estado, ainda essa semana, nos dê a boa notícia da reposição dessa segunda parcela, lembrando aqui a atuação do FOSPERJ, quero aqui cumprimentar os integrantes do FOSPERJ. E para terminar, presidente, quero lembrar aqui que o Poder Legislativo pagou os seus servidores essa parcela, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. E o único poder que não honrou com esse compromisso foi o Poder Executivo na figura do governo do estado. Então, se essa lei foi amplamente discutida aqui com a participação da liderança do governo, com a participação da Casa Civil e da Secretaria de Fazenda, se o governador sancionou essa lei, não há justificativa para que esse pagamento não tenha sido efetuado. Então, quero mais uma vez aqui deixar, não apenas a nossa insatisfação, mas dizer ao governador, ele que foi aprovado no primeiro turno, que foi escolhido no primeiro turno e não há um estado de bem-estar social que possa ser oferecido à população se não contar com o trabalho valoroso dos servidores públicos. Então, senhor governador, reconheça a importância dos servidores públicos, reconheça o trabalho desses servidores e faça aquilo que lhe é devido, que é o pagamento da segunda parcela da reposição salarial amplamente discutida nessa Casa de Lei. Muito obrigada. Obrigado. Vai discutir o nosso deputado Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, sobre o projeto de lei 3475-2017, a gente, na verdade, ficou com algumas dúvidas que o projeto é de 2017 e a gente entende que o governo já pode contratar uma empresa, já pode fazer a conservação dos automóveis da polícia da maneira que ele preferir. é importante que os automóveis da polícia estejam funcionando, sejam bem conservados, para que a nossa polícia não fique exposta. Mas a gente ficou com algumas dúvidas qual era o sentido de aprovar essa lei, por isso apresentamos algumas emendas, até uma oportunidade para o autor esclarecer exatamente qual é o objetivo dele para a gente entender melhor. Mas eu também venho ao microfone para reforçar esse aspecto, já conversei com o deputado Luiz Paulo, com a deputada Marta Rocha, com a bancada do PSOL, de que hoje é o dia que, de acordo com a Lei 9436-2021, vence o prazo para o governador do Estado conceder a parte da recomposição das perdas salariais acumuladas pelos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro acumularam mais de 40% de perdas. A gente fechou um acordo nesse Parlamento envolvendo todos os poderes, envolvendo o governador para recompor pelo menos as perdas de 2017 para cá. Então, no ano de 2021 para 2022, foi pago 13%. De 2022 para 2023, era necessário pagar mais 6,5%, desde que as receitas crescessem acima da inflação. E aí, senhor presidente, as receitas do Estado cresceram acima da inflação. Só que os nossos professores, os nossos policiais, os nossos enfermeiros, enfermeiras, médicos, assistentes sociais, que garantindo o serviço público garantem os direitos sociais da população, não viram a recomposição de perdas ser paga. E é curioso, porque a LERJ pagou, o Tribunal de Justiça pagou, o Ministério Público pagou, a Defensoria Pública pagou, o Tribunal de Contas do Estado pagou, e só faltou o governador, que foi quem sancionou a lei, assinou o acordo, cumpri com a sua palavra, cumpri com a sua parte e também garantir a recomposição de perdas. Eu espero que um dos líderes do governo, ou que alguém da mesa diretora, venha aqui no microfone e me fale, Serafine está falando sem saber, o governo vai pagar, eu estou aqui esperando isso acontecer, eu quero ser desmentido, eu quero que venha aqui uma resposta e me diga que o governo vai pagar. Agora, o que não dá é para o governador assinar, sancionar a lei, se comprometer, todos os poderes pagarem, e a gente não saber sequer se o governo vai pagar ou não, por quê. Então, eu me somo aqui a essa cobrança, quero saber se o governador vai pagar, se não vai pagar, por quê. Se estava na lei pré-requisito aumentar a arrecadação acima da inflação, a arrecadação cresceu em cima da inflação, Então, os servidores do estado do Rio de Janeiro, que em alguns casos recebem menos de um salário mínimo, que em alguns casos, como os professores, recebem os piores salários do Brasil, merecem um esclarecimento, uma justificativa do governador do estado do Rio de Janeiro sobre o que é que vai ser feito. Não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu duas emendas. O presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Também quero aqui parabenizar realmente o nosso ex-presidente, Leandré Siciliano, que está fazendo mais um aninho aí de idade. Quero também aqui falar sobre o nosso presidente Rodrigo Barcelar. Cada dia aí, graças a Deus, está se recuperando bem. Se Deus quiser ir tranquilamente essa semana, eu acredito que já esteja aqui de volta, aqui para estar junto com a gente aqui, junto com os parlamentares, tá bom? Vamos lá. Anuncio projeto de lei 3487, barra 2017, autoria do deputado Atila Nunes, que autoriza o poder executivo, legislativo e judiciário a instituir o programa Internet para Todos nos prédios de administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Aparecendo as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de ciência e tecnologia favorável, de orçamento e fiscalização financeira e controle favorável. relatores, deputado Rafael Pisciani, Dani Monteiro e Márcio Canella. Em discussão. Em discussão. Havendo quem não queira discutir. Encerrada a discussão. A presente proposta recebeu quatro emendas. A presente proposta recebeu quatro emendas e retornas às comissões. Anuncio projeto de lei 1409, barra 2019, de autoria do deputado Daniel Libreiron, que dispõe sobre a divulgação do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Sérgio, pelos órgãos públicos do Estado de Janeiro e da outras providências, aparecendo as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de educação favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Chico Machado, Noel de Carvalho e Eliomar Coelho. Em discussão. Em discussão. Hélio. Oi, boa tarde, presidente. Boa tarde. Queria primeiro saudar essa iniciativa do deputado Daniel Libreiron, e queria fazer algumas considerações que eu acho que considero relevantes aqui para essa discussão. O primeiro, que a pandemia agravou a evasão das escolas, como a gente sabe o que aconteceu, com vários fatores, como o empobrecimento da população, o desemprego. A gente também teve a saúde de estudantes e familiares comprometidos durante a pandemia e a gente viu como que isso afetou a evasão escolar de jovens e adultos por conta do aumento da pobreza. E eu trouxe aqui alguns dados que eu acho importante para a gente dar esse olhar para esse projeto de lei. Em 2022 havia cerca de 60 mil matrículas ativas na educação de jovens e adultos no EJA, no estado do Rio de Janeiro. E, de acordo com o Censo Escolar, presidente, a educação de jovens e adultos é composta predominantemente por alunos com menos de 30 anos, que representam 50,3% das matrículas que a gente tem. E as matrículas de estudantes acima de 30 anos são predominantemente compostas pelo sexo feminino, em torno de quase 60%, 58,9% para ser mais precisa. Sendo que pretos e pardos representam 77,5% da EJA do nível fundamental e 69,3% da EJA de nível médio. Quero dizer com isso, trago esses dados para dizer o quanto que a gente deve estimular mesmo jovens e adultos que persistam nesses estudos e que a SEJA seja fortalecida. E, portanto, mais uma vez, eu queria saudar, eu queria parabenizar a iniciativa do deputado para fazer isso. E a gente precisa mesmo incentivar que jovens e adultos continuem estudando, porque a pandemia afetou muito essa evasão escolar. E isso é um movimento, acho que, muito importante a favor desses jovens e adultos estudando. Obrigada, presidente. Obrigado. Não havendo mais quem querer discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu sete emendas, retorna às comissões técnicas. Em discussão única, projeto de resolução 1635-2022, de autoria da deputada Tia Ju, que concede o título benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Sávio Renato Betencu, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proporcionais externas, favorável. e relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio. Anuncio. O projeto de resolução número 1702-2022, de autoria do deputado Marcelo Cabelereiro, que concede a medalha Tiradente e respectivo diploma ao senhor Lúcio Pansades. Parecida comissão de normas internas e proporcionais externas, favorável. Relator, deputado Tiago Pampolha. Em discussão. Para discutir. Deputado Jair. Deputado Jair. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Eu quero aqui parabenizar o deputado Marcelo Cabelereiro pela iniciativa de homenagear o Luciano Pansades, que é o diretor de dois veículos de comunicação de grande relevância no sul-fluminense, que é o jornal Voz da Cidade e o jornal Diário do Vale. É uma justa homenagem. Parabéns. Parabéns a gente. Pare de discutir. Nosso deputado Munir. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o ex-deputado Marcelo Cabelereiro pela indicação, porque é um jornalista muito competente, além de ser um investidor. Agora, no ano passado, assumiu também a direção do Diário do Vale. Então, nada mais justo essa homenagem. Muito obrigado. Isso aí. Parabéns aí, deputado Munir. Não há mais quem quer discutir. Vai discutir, Renata? Não há mais quem quer discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado vai a provulgação. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, consignar a abstenção da bancada do PSOL. Muito obrigada. Renata aqui. Abstenção. Da bancada do PSOL, senhor presidente. Da bancada do PSOL. Obrigada. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Fala, presidente. Apenas para trazer uma comunicação, aproveitando o plenário repleto com os deputados e não correr o risco depois do esvaziamento e nós não comunicarmos ao plenário, por nossa solicitação, hoje, nós estaremos fazendo uma sessão solene em homenagem às pessoas portadoras ou com doenças raras e seus familiares. É uma sessões. É uma sessão, hoje, às 18 horas. E gostaria de convidar os meus pares, na medida do possível, de participar da mesma. do presidente. Vamos ter aqui, hoje, uma pessoa com uma doença rara que pinta quadros, paisagens com os pés. Vamos ter aqui, hoje, no plenário, não é? Vamos ter música, também, executada por pessoas que estão nessa luta, doenças raras. E eu gostaria de contar com o apoio dos colegas, bem como de todos que queiram participar. Estarão aqui pessoas que lutam nessa área e, com certeza, vai nos honrar muito a presença dos senhores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Anuncio projeto de resolução 1704, parte de 2022, de autoria do deputado Wellington José, que concede a medalha Tiradente ao seu respectivo diploma, ao doutor Fábio José Mamédio. Aparecer da comissão de normas interna, proporcional e externas, favorável. Relator, deputado Tiago Pompulha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Abstenção do nosso nobre deputado Luiz Paulo e abstenção da nossa nobre deputada Marta Rocha e abstenção do nosso nobre deputado Jairi. Anuncio. Indicação legislativa... Abstenção do PSOL, senhor presidente. Do PSOL, da bancada? Isso, bancada do PSOL. Na bancada do PSOL. PSB. Do PSB, nosso nobre deputado Carlos Dimi. Indicação legislativa, número 621, par de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador, do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a implantação de sete creches no município de Duos de Caxias. Parecendo a comissão de Constituição legislativa, favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Havendo quem não queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Pela ordem, senhor presidente, antes do senhor encerrar a sessão. Senhor presidente, muito importante dizer que adentramos, estamos prestes a adentrar o mês de março, e é fundamental que a gente possa pautar aqui no nosso dia a dia, nas nossas sessões ordinárias, os projetos de lei com relação às mulheres. Temos muitas mulheres aqui que foram eleitas e outras que já estavam aqui na casa e foram reeleitas, e que têm projetos fundamentais para a vida das nossas mulheres. Por isso, peço a sua sensibilidade para que possa pautar na semana que vem, que é a semana do dia 8 de março, projetos relativos às mulheres, inclusive nós, a bancada feminina que já apresentou a presidência. Vários projetos para serem desarquivados, para que possam vir à pauta e a gente votar. E um outro elemento que eu queria dizer aqui, senhor presidente, já convidando todas as deputadas e debutados que se interessem pelo assunto, é que na próxima terça-feira, dia 7, às 10 horas da manhã, realizaremos uma audiência pública pela Comissão de Defesa do Direito das Mulheres sobre o aumento do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. A gente espera, senhor presidente, e vamos fazer o convite formalmente às secretarias de mulheres, tanto do estado quanto do município do Rio de Janeiro, para além das secretarias afins, porque a gente sabe que o debate com relação à preservação das vidas das mulheres precisam passar também por outras secretarias, como a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria da Polícia Civil, onde os casos são investigados. Então, a gente precisa de uma série de atores e de atrizes, digamos assim, que compõem essa rede de acolhimento e proteção para as nossas mulheres. Então, novamente, convidar aqui a todos os deputados e as deputadas, aqueles que também nos assistem pela TV Alerja, para estarem aqui na Assembleia Legislativa no dia 7 de março, às 10 horas da manhã, porque faremos uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o crescimento do número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro. E já deixo aqui, senhor presidente, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam as suas mulheres, entes queridos, para essa lógica de violência de gênero, que muitas vezes não é só violência física, é uma violência psicológica patrimonial. Então, que possamos respaldar a vida das mulheres, não só no mês de março, mas que esse seja um debate permanente nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Renata Souza. E realmente são 15 deputadas mulheres que representam. E o nosso presidente, o Rodrigo Bacelar. Você viu que hoje a participação, aumentou muito a participação em comissões, através do nosso presidente, o Rodrigo Bacelar. Ele está sendo muito bem, está compreendendo muitas mulheres, participando muitas mulheres. Vai ser uma gestão muito boa do nosso nobre deputado, presidente Rodrigo Bacelar. Perfeito, presidente. Estamos torcendo para isso, para que as mulheres tenham cada vez mais protagonismo nessa casa política. Muito obrigada. Parabéns aí. Nada mais, nada mais, nada havendo a mais tratar nós do dia, passamos ao expediente final. Pela ordem, presidente. Gostaria só de fazer dois convites, para não furar a fila das inscrições. É que amanhã, às 14 horas, a gente vai realizar uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, para discutir essa crise que está enfrentando as barcas, com os parlamentares que queiram participar. E na quinta-feira, às 11 horas, nós vamos realizar uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária e da Agroecologia, também convidar todos os parlamentares interessados. E, em terceiro lugar, falar pela terceira vez, que é uma vergonha, o governador Cláudio Castro não está cumprindo o acordado e pagando a recomposição das perdas salariais dos servidores. Vamos bater muito nisso, que a gente não aceita o Estado do Rio de Janeiro pagar os piores salários do Estado para os seus servidores. Obrigado aí, deputado. O primeiro orador inscrito aqui, o nosso nobre deputado, Luiz Paulo da Rocha. Obrigado. 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 Sr. Presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados presentes em plenário. Vou retomar aqui o tema que falei no expediente inicial. E é necessário repetir, porque esta casa foi renovada em 50% dos parlamentares. Em 2021, deputada Lucinha, a senhora estava aqui e votou, aprovamos a lei 9.436 de 21, sancionada pelo governador, que previa a reposição salarial dos servidores públicos dos Estados, ativos, inativos e pensionistas, no período de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021. Essa recomposição salarial dava em torno de 26%, que foi dividida em três etapas, três anos consecutivos. No primeiro ano, a ser pago até o primeiro bimestre de 2022, 13% e foi pago. No segundo bimestre, que termina hoje, 28 de fevereiro, mais 6,5%. E no primeiro bimestre de 24, aquilo que completar os 26%. Então, a partir de hoje, o governador passa a ser devedor aos funcionários públicos, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo, de 6,5%. E por que digo do Poder Executivo, deputada Lucinha? Porque na leitura da lei, os chefes dos outros poderes entenderam que este já é um direito adquirido. E o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Alerje, a Defensoria e o Tribunal de Contas, já determinaram essa reposição salarial, ser inclusa na folha de pagamento de ativos e inativos e pensionistas. Exceto o Poder Executivo. Luz Paulo, se possível, antes da termina da sua fala, três minutinhos. Lhe dou a parte, deputada Lucinha, por favor. Bem, meu amigo deputado Luz Paulo, os demais deputados que estão aqui na casa, as pessoas que assistem pela TV Alerje, os assessores, a nossa TV Alerje, o que eu vim dizer aqui é que todo mundo sabe que a CEDAI foi vendida a preço de banana, através do leilão, todo ele comprometido, cheio de vício de iniciativa, sem ouvir o parlamento da forma que deveria, sem audiência pública, e a CEDAI foi vendida. Então, hoje, a população não é só a população da minha região da Zona Neste, que não é a Zona Neste rica, é a Zona Neste pobre, que é Campo Grande, Nuaíba, Paciência, Santa Cruz, Guaratiba. A população como um todo da Zona Norte está sem água. As pessoas que moram na Baixada Fluminense, eu tenho até pena daquela população ali de Nova Iguaçu, Grã-Pará, Dão Bosco, Lagoinha, estão ali próximo à extração do Guandu, onde se armazena e trata a água para ser distribuída, eu costumo dizer que eles morrem de frente ao mar. Aquela música do nosso amigo Djavan, né? Morrer de sede em frente ao mar. Não tem água na Baixada, não tem água na Zona Neste, mas, porra, não falta água no Leblon. Na Barra da Tijuca não falta Ipanema, Copacabana, essas áreas a água tem à vontade. Mas quando chega na área da periferia, que são as comunidades que moram, vamos dizer, em favelas, em comunidades de loteamentos irregulares, nas periferias, deputado Luiz Paulo, não tem água. Então, já conversei com o Jari, que é hoje o presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, que nós temos que marcar uma reunião para discutir, porque é uma vergonha, na hora de pagar, a população paga. A conta chega, a população paga água e esgoto. E, às vezes, nem esgoto o tratado tem, que é um crime ambiental, porque você não pode jogar o esgoto de natura dentro de um corpo hídrico. E fazem isso à revelia. Então, eu solicitei que fosse marcada essa audiência pública, para que a gente possa chamar aqui essas empresas que conseguiram esse leilão, nessa molezinha, nessa mamata do governo do Estado, que vendeu a cidade a preço de banana, e hoje a população não tem água na torneira. Então, muitos deputados estão aqui no primeiro mandato, devem estar sofrendo isso já. Olha, deputado, não tem água na minha área. Eu moro em Vila Isabel, não tem água. Eu moro no dia de dentro, não tem água. Eu moro não sei aonde, não tem água. Não tem água em golaria, não tem água. Não tem água. Mas a conta chega. E se o morador não pagar a conta, o nome dele vai para o SPC. Então, eu estou colocando aqui uma questão que é pontual, que respeita a todos os deputados. Quando teve aqui a oportunidade, se tem uma comissão parlamentar de inquérito, para discutir o absurdo que era havendo a CEDAI, porque a água é vida, é o direito do ser humano, eu me recordo que nós não conseguimos implantar a CP aqui, porque faltando uma assinatura. E depois o mais grave ainda é ver deputados aqui da casa que votaram a favor da venda da CEDAI, sabendo do absurdo que era. E hoje, ah, o meu município está sem água. Ah, onde eu moro? Mas votaram aqui a favor da venda da CEDAI. E nós sabíamos que a venda da CEDAI era um dos maiores absurdos. Porque hoje as empresas que ganharam o leilão da venda da CEDAI, elas pagam pela água tratada dentro do Guandu. Agora a distribuição toda é feita por essas empresas. Então, se coloca na área que Roberto Carlos mora, na Urca, final de linha, lá não falta água. Alguém já reclamou que está faltando água na Barra da Tijuca? Ipanema, Leblon? Alguém já reclamou que está faltando água? Não tem água, lá tem água à vontade. Onde falta água? É, nos lugares mais pobres, da população mais humilde, daqueles que mais sofrem na Baixada, na região da Zona Oeste, e nos morros, favelas, loteamentos da nossa cidade e do nosso estado. Então, já farei com o Jari, vamos marcar essa audiência pública. Espero poder contar, deputado Spau, com a sua presença, que a V. Exª é um amplo conhecedor, sabe como ronca, né, aquelas tubulações que passam pela Vila Aliança, as tubulações da CEDAI, que tem mais de 30 anos de uso, que um dia, quando explodir aquilo ali, muitas pessoas irão morrer. Obrigado pela parte. Desculpe ter interrompido a sua fala, nobre deputado. Deputada Lucinha, eu, já que sou muito mais antigo que a V. Exª, e a gente está vivendo uma semana pós-carnaval, a V. Exª discursava, e no período de carnaval, eu recebi muita reclamação também de falta de luz. Aí me lembrei de uma música lá da década de 40, 50, que fez muito sucesso, né? Cidade que reluz, de dia falta água, e de noite falta luz. Infelizmente, é esse o nosso retrato. Tanto é que eu já assinei aqui algumas propostas de comissões especiais em relação à Light e à Enel. Porque a Enel, senhora é presidente, na região serrana, em algumas regiões, faltou luz até por 24 horas. A deputada Tia Ju já está aduzindo que em outras regiões foram 36 horas de falta de luz. Mas, para concluir, senhora é presidente, amanhã, é dia 1º de março de 2023, amanhã, é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. salvo o erro de memória, são 428 anos. Essa cidade, que tenho certeza que Vossa Excelência, como eu e muitos outros deputados, tanto amam. E que também tem tantas contradições. Eu confesso que eu sempre que posso, eu procuro ver os telejornais. E cada vez que eu vejo, o que mais verifico é o crescimento da violência na nossa cidade. Esse mês de março, no dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Muitos avanços foram conseguidos, mas há muito que se conquistar. Deputada Renata, ainda há pouco, afirmava, e é verdade, que o feminicídio não para de crescer. Que é um dos indicadores da violência extrema que está na nossa cidade. Ontem, no RJTV, das 19 horas e 10 minutos, talvez 50% dele foi mostrando a polícia militar atirar obstáculos construídos em dezenas de logradouros públicos que as pessoas não têm acesso nem do lixo nem da ambulância, porque o narco ou barra milícia não o permitem. Lá em São Gonçalo, dizia lá o Tenente Coronel Comandante, diz que tira hoje, 48 horas depois, é tudo colocado de novo. Será que é essa a região metropolitana que a gente sonhou? Eu fico triste de dizer que parece que está tudo dominado. Está tudo dominado pelo mal e não pelo bem. Então, vamos voltar sempre a esses temas, senhora deputada Lucinha. E, para finalizar, dizer que a reposição salarial aprovada de 6,5%, é preciso que o governador venha a público e diz que vai fazer constar em folha para fazer isonomia do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria e com o Tribunal de Contas. Ah, Luiz Paulo, essa questão é só na época de eleição. Na época de eleição todo mundo fala que vai fazer, que vai dar reposição, mais o IPCA, mas depois que passa a eleição acaba tudo. O papel desse parlamento é estar aqui para falar, abrir a boca e convocar a população, para o servidor, para o servidor saber que o governador o dinheiro foi no bolso, agora o trabalhador não vai chegar, não. Senhora deputada, concluindo, eu só aqui afirmo que o nosso dever como parlamentar é igual a todos os dias dos anos. Todos os dias de todos os anos nós temos que fazer o que a Constituição nos determinou quando nos candidatamos. o poder legislativo tem a nobre missão de fazer o controle externo da administração pública e assim continuaremos na nossa missão. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador aqui, obrigado aí, deputado Luiz Paulo Lausche. Nós temos que anunciar aqui a presença do nosso deputado aqui, foi deputado com a gente aqui, vando família, sempre presente, sempre atuando, sempre procurando ajudar aqui as pessoas aqui e sempre defendendo o seu município lá de Magê, entendeu? Parabéns aí pelo trabalho aí, tá? Quero anunciar o próximo orador aqui, Douglas Ruas. Opa, fala campeão. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas deputados. Quero registrar aqui também, presidente, a presença do eterno deputado federal, Ricardo Pericá, lá da nossa cidade de São Gonçalo, está aqui prestigiando o Parlamento Fluminense. Eu quero trazer aqui, presidente, para conhecimento de todo o Parlamento Fluminense, uma questão que envolve alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, em especial a minha cidade de São Gonçalo, que é a questão da divisão dos royalties do petróleo. Em fevereiro do ano passado, os municípios de São Gonçalo, Guapi, Mirim e Magé ingressaram na Justiça, pleiteando a redistribuição dos royalties do petróleo aqui na região. E, em julho de 2022, a Justiça Federal de Brasília atendeu ao pleito desses municípios e determinou que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, realizasse uma nova distribuição dos royalties do petróleo na região, incluindo esses municípios, São Gonçalo, Magé e Guapimirim, na zona principal de petróleo, o que garante a esses municípios o recebimento de uma parcela da participação especial e um aumento do valor mensal dos royalties. E, no mês subsequente, mês de agosto de 2022, esses municípios passaram a receber esses recursos, que já eram devidos, senhor presidente, há mais de dez anos atrás, quando foram traçadas as linhas imaginárias que determinam os municípios que têm direito a receber esses recursos. E é uma questão bem técnica, presidente, mas de uma forma simples para que todos os deputados possam entender como é feita essa divisão, as linhas imaginárias traçadas pela ANP e pelo IBGE, elas indicam os municípios que poderiam ser afetados com o evento trágico de um vazamento nas plataformas de exploração de petróleo. Então, deputado José Mar, imagine só, se nós tivéssemos um vazamento de óleo numa plataforma de exploração de petróleo, deputado Yuri, esse óleo, ele não chegaria aos municípios da Baía de Guanabara, eles chegariam só nos municípios que são banhados por praias oceânicas. Olha que inverdade. Então, é nessa tese que esses municípios conseguiram conseguiram essa sentença judicial da Justiça Federal em Brasília e passaram a receber os recursos. E aí, no mês de setembro, de onde foram retirados esses recursos? Foi feita uma nova distribuição, retirando um pouco de Maricá, um pouco do Rio de Janeiro e um pouco da cidade de Niterói. Esses municípios não deixaram de receber, passaram a receber uma parcela menor, porque foi feita uma redistribuição. E dentre esses municípios que perderam uma pequena parcela do que já recebiam, um único município, município de Niterói, ingressou no Supremo Tribunal de Justiça e conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos da sentença judicial proferida pela primeira instância da Justiça Federal. E aí, presidente, o que eu queria trazer aqui é que, a partir de amanhã, dia 1º de março, essa decisão do STJ foi uma decisão monocrática, proferida pela excelentíssima senhora presidente do STJ, ministra Maria Tereza, a quem nós temos muito respeito e nós temos certeza que ela foi levada por engano nas inverdades que a Prefeitura de Niterói apresentou na sua petição. Eu quero trazer um breve trecho, presidente, do que a Prefeitura de Niterói apresentou na sua petição solicitando a suspensão da execução da sentença. A Prefeitura de Niterói diz que essa nova redistribuição estaria comprometendo as atividades essenciais de Estado desenvolvidas pelos servidores e, consequentemente, o bem-estar da população local, que ficaria desassistida acrescido do colapso dos principais serviços públicos como saúde e educação. Senhor presidente, todos nós que somos daqui do Estado do Rio de Janeiro sabemos que isso é uma inverdade. O município de Niterói, num recente estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, foi apontado como a quinta cidade mais rica do Brasil e a mais rica do Estado do Rio de Janeiro. tem lá o seu orçamento de 5,8 bi para cerca de 500 mil habitantes. A cidade que eu moro, a cidade de São Gonçalo, que eu aqui represento, tem um orçamento de 1 bilhão e 800 para mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos o dobro de população e três vezes menos orçamento. Então, essa é uma inverdade que a Prefeitura de Niterói utilizou para conseguir, no Superior Tribunal de Justiça, a suspensão de um direito que é devido a São Gonçalo, Guapimirim e Magé, há muito tempo. E desde setembro, então, depois de proferida essa sentença, esses municípios deixaram de receber esses recursos, que são muito importantes para que os prefeitos possam, nas suas cidades, atender as demandas da população. Essa distribuição, que perdura durante mais de 10 anos, é uma distribuição desigual que cria uma desigualdade social entre municípios vizinhos absurda. A gente olha a cidade de São Gonçalo, como a gente pode imaginar que uma criança que nasce na cidade de São Gonçalo vai ter menos direito do que uma criança que nasce na cidade de Niterói por conta de uma divisão mal feita há 10 anos atrás. Então, senhor presidente, eu queria trazer essa questão aqui a conhecimento. Tem muitos deputados aqui que atuam tanto na cidade de São Gonçalo, meu colega aqui, professor José Mar, deputado Vinícius Cozolino, um legítimo representante da cidade de Magé, o deputado Júlio Rocha, que representa a cidade de Guapimirim, e muitos outros deputados aqui, que embora não residam nessas respectivas cidades, mas entendem que é necessário que a gente possa fazer essa redistribuição e garantir, assim, os recursos de forma igualitária para todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. E amanhã, senhor presidente, dia 1º de março, se inicia o julgamento dessa suspensão no STJ. Tendo em vista que foi uma decisão monocrática, agora, o plenário do STJ, deputado José Mar, vai apreciar essa matéria e a gente espera que justiça seja feita, que todos os gonsalenses, os moradores de Guapimirim, de Magé, possam ter direito a receber esses recursos, que são nossos por direito há mais de 10 anos. Senhor deputado José Mar. Obrigado aí pela oportunidade, pela parte, deputado Douglas Ruas. Me somando a sua crítica feita na relação do Royalties. O Royalties, enquanto política pública estrutural, ele visa reparar e valorizar as áreas. Quando você tem um Royalties extremamente diferenciado entre cidades que são vizinhas e, no caso, envolvendo Niterói, Maricá e toda a parte litorânea, em comparação a São Gonçalo, Itaboraí e municípios que não tenham saída direta para o oceano, você gera uma contradição social muito grande. Porque você gera uma cidade, de um lado, com uma oferta maior de serviços, sejam de saúde, sejam de educação, sejam de até mesmo de urbanização, e uma outra cidade ao lado, com muito pouca oferta. Você sabe, assim como eu, que a cidade de São Gonçalo sofre com a questão dos alagamentos e enchentes. Nós já tivemos juntos, onde nós podemos entregar o meu mandato, ainda quanto vereador e em força excelência, como secretário de gestão integrada do governo do capitão Nelson, podemos entregar o projeto da UF em relação a isso. E nesse projeto, não se faz projeto, não se faz medida sem recursos. E é fundamental que a gente tenha uma discussão, podem contar, podem contar com o meu mandato, para estar lutando por essa redistribuição, entendendo também que a Bahia de Guanabara tem um ativo, o Estado do Rio de Janeiro tem um ativo também com a Bahia de Guanabara, porque hoje a Bahia de Guanabara é um local que, além de todos os problemas sociais, os problemas ambientais, é um local que deveria ser revitalizado e tão a discussão do Royalty passar pelos municípios que são banhados pela Bahia de Guanabara é fundamental. Pode contar comigo, fica aqui o meu elogio ao discurso e fica também a minha solidariedade, pode contar com o meu mandato, independente de diferenças políticas que temos, para somar nessa luta com vossa excelência e com quem quiser. Muito obrigado, professor Josemar, como bem falou, essa é uma luta, presidente. Não é questão partidária, é uma questão das cidades que ao longo dos anos foram surrapeadas num direito que lhe pertence. Imaginem só um vazamento numa plataforma de petróleo se o óleo derramado não chegaria na Bahia de Guanabara, ele só afetaria os municípios que possuem as suas praias oceânicas. Então, acho que o nosso amigo deputado Vinícius Cozolino também quer contribuir aqui, presidente. Por favor, deputado Douglas. Senhor presidente, meu querido amigo deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente, deputado Douglas, de te parabenizar pela coragem de levantar esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Não só a partilha, como também a participação especial dos royalties, tem sido uma questão de grande injustiça para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, para a nossa região. Magé, São Gonçalo, Guapimirim, são municípios que vêm sendo injustiçados já há algum tempo. E os nossos atuais prefeitos conseguiram ter a coragem, tomar a iniciativa, de lutar pelo seu povo, lutar para que a realidade de seus municípios pudesse começar a mudar. e é isso que aconteceu. Todos nós sabemos que todos os municípios têm direitos. Maricá tem direito, Niterói tem direitos e as pessoas precisam viver bem. Mas Magé, Guapirim, São Gonçalo vivem uma dura realidade. O senhor falou aqui sobre a realidade orçamentária, discrepância. Isso é uma grande verdade. Eu acho que a sua postura de vir aqui hoje levantar essa questão é só o começo. Pode contar comigo, eu, junto com o senhor, junto com o deputado Júlio, junto com o deputado Josemar, nós faremos esse debate aqui nessa casa e eu tenho certeza que daremos a nossa contribuição. Amanhã o Superior Tribunal de Justiça vai, por meio de sua Corte Especial, julgar a suspensão de segurança proferida pela sua presidente, a senantíssima ministra Maria Tereza. Mas é importante notar que essa questão não pode ser criminalizada. ela precisa ser enfrentada com seriedade, porque, como eu disse, o que está em jogo é a possibilidade de esperança, é a possibilidade de que a vida dessas cidades mude. Canalização, transporte público de qualidade, todos nós sabemos que o transporte público, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país, faliu. e nas nossas cidades, nós que vivemos próximos às gestões municipais, sabemos a dura realidade que é ajeitar isso. Quando olhamos para o lado e vemos que em outras cidades o transporte tem tarifa gratuita, chega a nos dar um gostinho de quero também. Porque como seria bom poder fazer isso para a nossa população? Transporte público gratuito, sem cobrar da população que pega o ônibus para estudar, para ir ao médico, para ir trabalhar, para ter esse momento de lazer. Então é isso, é por isso que nós estamos lutando. É para dar às pessoas qualidade de vida e uma chance de ter um lugar ao sol. Então eu parabenizo a Vossa Excelência, agradeço pela oportunidade de aparteá-lo e me coloco não só à disposição, como também um soldado nessa boa luta que nós faremos aqui juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vinícius Cosolino. Leve o nosso abraço para o eterno deputado, hoje prefeito, Renato Cosolino. Presidente, para encerrar, queria me somar aqui à deputada Lucinha no que diz respeito ao des-serviço que vem sendo prestado pela concessionária Águas do Rio e aqui eu vou falar em especial pela cidade de São Gonçalo, onde nós temos vários bairros que nunca na história da CEDAI faltou água. Bairros que sempre foram bem abastecidos e que hoje sofrem com a falta d'água. E se a concessão veio para melhorar o serviço, o que a gente está percebendo nesse primeiro ano de gestão da concessionária é que a coisa vem piorando. Na minha cidade de São Gonçalo a gente tem vários relatos de bairros que nunca tiveram problema com abastecimento de água e que recentemente vem sofrendo por conta do des-serviço e a reclamação em toda a cidade do mau atendimento, as pessoas entram em contato, não recebem um retorno. Pelo contrário, eles investiram muito no início da operação deles na cobrança. As contas estão chegando, o abastecimento de água não está chegando. Então, senhor presidente, encerro aqui a minha fala e agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Douglas. Pela ordem, presidente. Parabéns aí ao teu pai, o prefeito de São Gonçalo. Parabéns de saúde aí. E esse mandato seja um mandato com muita vitória para São Gonçalo. Uma população que cresceu muito aí. Muito obrigado e um abraço aí. E a nossa nobre deputada Dani Monteiro. Sim, obrigado, presidente. Eu queria só anunciar a todos os deputados e deputadas, aqueles que ainda acompanham aqui via plenário, aos nossos deputados que acompanham pelo gabinete, que hoje recebi, a partir da nossa presidência da comissão, a direção do CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação. E, nesse exato momento, eles estão correndo os gabinetes para dialogar com os deputados, os chefes de gabinete, sobre uma questão que aqui já é lei a partir dessa casa. No ano passado, uma das vitórias históricas que conquistamos aqui foi a integração da categoria dos animadores culturais, uma lei votada e aprovada nessa casa pelo corpo dos 70 deputados. Então, se lei é aquele conceito soberano na nossa sociedade, da qual todos e todas devam cumprir, nós temos que falar aqui do primeiro cidadão desse Estado que deve cumprir a lei. E esse cidadão se chama Cláudio Castro. É o primeiro que deva fazer cumprir a lei até para dar o exemplo aos outros 18 milhões de moradores desse Estado. Se o governador não cumpre a lei, como faremos os nossos trabalhadores, a nossa juventude, cumprir? É lei a integração da categoria. É necessário que essa lei seja regulamentada e colocada em prática. Então, chama a atenção aqui também do deputado Alan Lopes, presidente da Comissão de Educação, da nossa mesa diretora que hoje é representada pelo deputado Pedro Brazão, afinal, o nosso presidente está licenciado, mas é fundamental, fundamental, deputado Pedro, que essa lei seja cumprida. É uma categoria que fez um trabalho importantíssimo para a integração dos nossos jovens na escola. Porque a escola não é só esse espaço de depositar conhecimento na cabeça da nossa juventude. é preciso criar metodologias pedagógicas que garantam o ensino e aprendizagem. E os animadores culturais foram fundamentais para isso. Trabalhadores de 20, de 30 anos de trabalho e serviços prestados para o nosso Estado e que hoje não tem, deputado Douglas, as condições mínimas, aquela dignidade. Se nós hoje vivemos numa sociedade que você vende a sua força de trabalho e que a partir disso você ganha o seu salário, ganha seus direitos trabalhistas, que todos nós saibamos que isso não está acontecendo não só nas empresas, mas não acontece no próprio serviço público. Tem servidor desprestigiado, tem servidor sem direito trabalhista, tem servidor que trabalha para esse Estado que cumpre a sua função e não tem a gratificação necessária. Então, que o governador Cláudio Castro faça cumprir essa lei e peço especialmente a sensibilidade aqui dos meus pares e especialmente aqueles que são da base para que possa pedir ao nosso governador que faça cumprir a lei. Animadores culturais representam uma categoria pequena dos profissionais de educação, não é sobre impacto orçamentário, é sobre dignidade do trabalhador, esse é o debate, esse é o local do debate e eu tenho certeza que meus pares responderão à altura, porque essa casa, essa alérgida da qual eu tenho orgulho de estar no meu segundo mandato, jamais fugiu aos debates, por mais polêmicos que ele fosse, não é mesmo, deputado Coronel Salema? Nós já enfrentamos polêmicas e debates duros aqui e não nos refutamos e não nos refutaremos, então o debate da garantia dos direitos dos nossos profissionais de educação é um debate para todos e todas e peço o apoio à adesão dos outros 69 pares, a sensibilidade para que cobremos do governador Cláudio Castro o cumprimento da lei, da integração dos animadores culturais no âmbito da SEDUC. Parabéns aí, Dani, e parabéns pela reeleição, pelo trabalho que você fez, teu mandato, os quatro anos, merecida, esse mais quatro anos para você aqui para defender essa população que mais precisa, parabéns aí, pelo desculpe. Próximo orador aí, Antônio de Paula. Antônio de Paula. Muito me honra fazer uso da fala nessa oportunidade, tendo um amigo como presidinha da sessão. Apenas para comunicar o que eu já falei e reforçar, convidar os pares para participar, dia 29 de fevereiro é o dia mundial das doenças raras. 29 de fevereiro porque é uma data rara. Por ser uma data rara, é dia 29. Quando o ano não tem 29, se comemora dia 28. então hoje é o dia mundial das pessoas com doenças raras. E solicitamos o plenário na noite de hoje, a partir das 18 horas, a realização de uma sessão em que vamos comemorar. Alguém vai questionar, comemorar alguém que tenha doença rara, comemorar é trazer a memória juntos. Então eu convido, convoco aos meus pares para hoje, às 18 horas, por nossa solicitação, vamos homenagear as pessoas que lutam para superar os desafios diários das pessoas com doenças raras. Nós preparamos uma sessão toda especial, estarão aqui autoridades, pessoas que vão falar sobre o assunto. Teremos um artista plástico que desenha, pinta quadros com os pés e muitas das vezes nós não temos essa oportunidade de ver ao vivo, se não através da televisão ou da mídia, da internet. Hoje teremos aqui, teremos música especial falando sobre o assunto. Vai ser uma solenidade muito bem planejada, preparada, com carinho para homenagear todas essas pessoas que, com doenças raras, os familiares que lutam para que essas pessoas sejam curadas, sejam saradas e todos os nossos pares estão convidados para estarem conosco hoje, a partir das 18 horas, nessa sessão que teremos aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado Pedro Brazão e a todos os nossos amigos, pares, que estão aqui em plenário ou nos seus gabinetes, nos prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado. Parabéns aí, presidente Antônio de Paula. Próximo orador aí, Luiz Cláudio. Boa tarde, presidente, deputado Pedro Brazão. Primeiramente, uma honra tê-lo, senhor, presidindo a minha primeira fala como deputado, saudar a todos os deputados presentes, a todos que assistem também pela TV Alerj, a todos que assistem presidente, hoje o meu motivo de estar aqui, particularmente, deputada Lucinha, obrigado por só ter retornado ao plenário para estar na minha primeira fala aqui na casa e hoje o meu repúdio total, eu como morador de Mangaratiba, a empresa CCR tem feito dentro do território da Costa Verde. É uma empresa que não tem respeitado o poder público, não tem respeitado o direito de ir e vir da população da Costa Verde. Então, hoje eu venho aqui poder falar para o meu povo, para a minha gente, pelo meu território, que a empresa vem cometendo uma porção de intervenções que tem prejudicado muito o direito de ir e vir da própria população, sem contar com os crimes ambientais que eles estão fazendo no nosso município. Eu posso citar alguns deles, deputado. Nós estamos tendo corte de talude na margem da BR sem licenciamento municipal, explosão de rochas na margem da BR sem autorização do IBAMA e do DENIT, supressão de vegetação, acabando com pouco que resta da nossa mata nativa, construção de fossa séptica no canteiro de obra da base operacional de Itacruçá, no distrito que eu resido em Mangaratiba, a céu aberto em desacordo com as normas ambientais. Então, eu como deputado estadual, como morador da região da Costa Verde e de Mangaratiba, eu não posso aceitar isso. Então, hoje eu venho aqui para repudiar a questão da empresa CCR dentro de Mangaratiba. Eu, há duas semanas, presidente, eu estive em Brasília para poder lutar pelo direito do povo. Eu estive como presidente da NTT para poder cobrar a questão dos pedágios da Rio Santos. Mangaratiba, hoje, tem dois pedágios no seu trecho, tirando o direito de ir e vir da nossa população. As pessoas que moram em Itacruçá, que é o distrito de Mangaratiba, acabam indo muito a Itaguaí, presidente. Então, hoje, com essa cobrança, a gente vai ter muito problema socioeconômico. Então, venho aqui, como representante legítimo da região, poder lutar pela minha gente. Então, fica aqui, deputada Lucinha. Eu te agradeço por estar aqui perto, você também tem casa em Junqueira e Mangaratiba, sabe o que eu estou falando, sabe o meu pleito. Então, hoje, pela primeira vez, eu uso essa tribuna como deputado e, como eu falei no decorrer da campanha, eu vou lutar pela população fluminense, mas com foco total na região Costa Verde e minha cidade natal, que é a Mangaratiba, onde eu moro e onde eu também tenho todo o respeito de muita gente. não posso esquecer também de uma cidade que me abraçou, Lucinha, que é a cidade de Taguaí, o município vizinho, no qual, com o prefeito Rubão, nós vamos fazer muito pela cidade e eu, com o meu líder político, Alain Bombeiro, vamos trabalhar muito para que Mangaratiba seja representada e seja respeitada acima de tudo. A parte que eu queria pedir à vossa excelência é no sentido de dizer que conheço bem o município de Mangaratiba, Itacuruçá, Moriqui, Bicuí, porque eu fui criada, sou criada na Zona Oeste e a praia que nós íamos, quando não era a praia de Sepitiba, a gente pegava o trem em Campo Grande e até Santa Cruz e pegava o macaquinho, o trem macaquinho, nos levava e nós parávamos Itacuruçá, Moriqui, Coroa Grande, Bicuí, Junqueira, Mangaratiba e a praia em todas essas estações. Ao longo do tempo tiraram a ferrovia e botaram a rodovia, botaram os carros, ali começou o problema. E queria dizer que a questão da CCR é um dos grandes absurdos que existe. Porque o pedágio vai limitar a empregabilidade de quem mora em Itaguaí e mora e trabalha em Mangaratiba, porque ali tem muito fluxo de pessoas que saem de Itaguaí e vão para Mangaratiba, de Itacuruçá e vão para Itaguaí e por aí vai. Então, essa questão do pedágio tem que ser amplamente discutida. Então, o que eu posso sugerir à vossa excelência como deputado aqui nessa casa, que a gente possa realizar uma audiência pública lá em Mangaratiba com a população para se colocar claro para a CCR que o pedágio não pode atingir o trabalhador, aquele que mora no seu município de origem de Mangaratiba e que trabalha em Itaguaí e vice-versa, porque o ganha-pão dele está ali. Ele trabalha com o seu próprio carro. O automóvel é a ferramenta de trabalho. Então, ele precisa que esse pedágio não seja cobrado, porque ele vive dentro das condições dele, do trabalho que ele tem para realizar. a maior parte dos eletricistas, de bombeiro, empregador médio, tem o fluxo em Mangaratiba, Itaguaí, Itacuruçá. Então, eu acho que tem que ter uma audiência pública, porque quando teve a questão da privatização da BR-101 naquele trecho, eu falei, não podem colocar pedágio nenhum até Mangaratiba, que vai matar os municípios que estão para trás, quer dizer, no sentido sendo a cidade. Então, de Mangaratiba para lá, que moram os abastardos, aqueles que vão lá para a Angra dos Reis, que vão para Paraty, que tem casas lá que passam, aí tudo bem, que paguem pedágio. Agora, aquela pessoa que mora em Itaguaí, trabalha em Mangaratiba, ou mora em Itaguaí, trabalha em Itacuruçá ou Coroa Grande, isso vai ser penalizado. Então, eu me somo às suas palavras e me coloco à sua disposição de solicitar uma audiência pública, deputado, lá no município de Mangaratiba, com todos os distritos que fazem parte ali, para que a gente possa discutir com o prefeito de Mangaratiba, prefeito de Itaguaí, no sentido de apresentar à CCR que a cobrança não pode ser a cobrança nos dois sentidos. Sim, sim. Se não, vai pagar. Verdade. Então, eu acho que é muito bom ter um representante aqui na Assembleia de Mangaratiba. Sei das dificuldades, conversamos ainda há pouco sobre a questão do futuro, que a gente pode melhorar ainda mais aquela região e me coloco à disposição, porque eu sei que você é uma pessoa do bem, que quer o melhor da população e pensa no povo que te elegeu. Isso que é o mais importante. As pessoas que acreditarem em você, que votarem em você, que esperam que você hoje, aqui nessa casa, possa nos representar. Obrigado, deputada. Então, para finalizar, fico aqui, essa questão da audiência pública, que nós vamos construir aqui na LERJ e vamos construir também na Câmara Federal em Brasília. Tem alguns deputados federais que já estão envolvidos no processo, deputada, presidente, que vão ajudar a gente lutar pelo anseio da população, que esse direito de vida à população da Costa Verde e de Mangaratiba de Itaguaí não pode ser deixada de lado. Então, venho agradecer, presidente, uma grande honra, minha primeira vez aqui no plenário, ter o senhor como presidente, um amigo de longa data, um amigo que ama Mangaratiba também, já encontramos muitos por lá, eu tenho certeza que vai estar me ajudando nessa causa também. E a todos os deputados presentes, muito obrigado pelo carinho, a todos que estão nos assistindo também, que Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho não para, vamos trabalhar muito, porque esse mandato é do povo, é ele que colocou a gente aqui. Muito obrigado. Parabéns, aí, deputado, por defender seu município através do pedágio, eu também tenho lá dois vereadores lá, a Cecília, que é a nossa vereadora lá, que está com o Alain, parabenizar também o nosso prefeito Alain lá pelo apoio, o carinho que ele teve contigo, e hoje com o teu mandato, oi? Isso, o Té também, o nosso vereador lá também, o Té, é isso aí, nós temos que defender a nossa população, é isso que o parlamento faz. é o próximo orador aqui, o nosso nobre amigo aqui, Obel. Olha só, presidente, com todo carinho, Pedro, maior carinho, até porque você faz parte da família Brasão, que eu gosto muito do meu amigo, sabe disso, domingos. Eu estava conversando aqui com o Pobel, em Cláudia, e estávamos aqui vendo uma solução que seja mais imediata, que a gente possa colocar logo essa discussão antes da cobrança do pedágio, porque não vai ter bilhetagem, vai ser o pedágio eletrônico. De solicitar uma CPI em caráter emergencial, tendo em vista que o tema é para agora, o tema é para agora. Então, se criar uma CPI emergencial, porque senão daqui a pouco vão estar cobrando o pedágio, eletrônico, sem a população ter conhecimento do que se trata esse pedágio e para que ele serve. Então, acho que pode ser solicitado, Pobel, você pode solicitar essa CPI, ele assina, assina, vê quem mais deseja assinar, e a gente faz a cobrança aqui junto ao presidente de essa CPI ser implementada emergencialmente, porque senão daqui a pouquinho um cara que trabalha, ele vai pagar um pedágio sem saber que está pagando, porque é eletrônico, não tem bilhetagem. Tem um problema grave também que muitas das vezes vai sair no automóvel, tu imagina a transferência, quando não tiver no nome do cidadão um automóvel, certo? Eletrônico, que sai na placa. Presidente, é um sistema free flow que está entrando aqui no Estado, acho que pela primeira vez, pela rodovia Rio Santos, e hoje, como a deputada disse, hoje ninguém consegue entender como vai funcionar esse sistema free flow. O senhor, presidente, citou aqui pela questão das placas do carro. é uma incógnita, por quê? Não foi falado com quem vive isso diariamente. Eles apenas ganharam a concessão e foram para o nosso município querer implantar uma situação que tira o direito de viver das pessoas, e o pior, ninguém está preparado, ninguém sabe como vai ser. E, deputado Bobel, vai acontecer isso. Mais cedo ou mais tarde, quando a gente acordar, já vão estar cobrando uma situação que vai ser um caos econômico, social, para a nossa Costa Verde e demais para o município de Mangaratiba e de Itaguaí. Então, agradeço muito ao senhor de estar entrando também nessa briga com a gente. Está bom, deputado? E isso é muito importante. Tem que só haver desemprego no treu Bobel, porque, a partir do momento que tem isso, o desemprego, porque antes tinha o caixa, a bilheteria ali para passar, e hoje por isso está aí. É a mesma coisa o que acontece por gentileza, deputado. Vem uma coisa que acontece na região dos lagos. Você vê o valor do pedágio na região dos lagos, na ida e volta. Eu também estou brigando pela diminuição lá, porque de sexta-feira, meio-dia, até segunda-feira, meio-dia, é um absurdo. Tinha que ser ou feriado ou sábado e domingo. Mas eles não, eles cobrem de sexta-feira, meio-dia, até segunda-feira, meio-dia. É expediente. Presidente, eu ia entrar nesse... Estamos juntos nessa luta aí. Nesse detalhe. Nós estamos juntos aí, tá, Bobel? O que a população da região dos lagos sofre é um absurdo. Uma covardia. Primeiro, pelo valor exorbitante daquele pedágio. E o segundo, que quando chega sexta-feira, meio-dia, tem um aumento, tem um acréscimo. E o acréscimo permanece até segunda-feira, meio-dia. Ou seja, o trabalhador fica sujeito à concessionária e aumentar o valor do pedágio nos finais de semana. Sendo que o valor do pedágio já é um valor exorbitante. Então, a população da região dos lagos toda sofre. É uma briga já antiga, nossa, deputado. Mas, que infelizmente, vem se arrastando e quem vem sofrendo é a população, porque esse dinheiro sai do bolso da população. Muitos amigos preferem arriscar a vida passando pela estrada da Serra, passando por Maricá, para poder evitar o pedágio. Porque você indo se apaga a pedágio, voltando se apaga a pedágio, e um valor exorbitante. Também estou nessa briga, presidente. E a casa tem que se unir em prol da população que usa, é usuária, diariamente daquela rodovia. Deputado, obrigado pelo apoio. Eu entendo perfeitamente o que passa na região dos lagos hoje, porque eu frequento também a região e sei desse problema imenso. Eu peço, presidente, que o senhor também avalie essa nossa situação. na costa verde e também na região dos lagos. Espero contar com os senhores todos, porque a gente tem que brigar pelo povo fluminense. Muito obrigado. Presidente, posso... Agora eu vou entrar na minha fala. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente, quem nos assiste pela TV LRs. Presidente, venho aqui esclarecer um fato que aconteceu na madrugada de domingo comigo na região dos lagos. Todos sabem que eu sou morador da região metropolitana, mas eu tenho um carinho, um amor imenso por toda a região dos lagos. Sem contar que eu sou comerciante na região dos lagos. Eu estava em meu estabelecimento, um restaurante que eu tenho em Cabo Frio, e, deputado José Mar, um cliente, ao sair do meu estabelecimento, presenciou três vagabundos marginais tentando arrombar para assaltar uma loja que é minha vizinha, três lojas depois do meu estabelecimento. Eu tenho aqui o áudio, eu queria replicar para vocês, parlamentares e quem nos assiste, ao áudio que eu recebo às duas horas da manhã. Felipe, corre do lado na loja aí, velho. Pé de segurança, estão roubando essa loja do lado e na esquina sua aí. Esse foi o áudio que eu recebi. Presidente, não refutei, extinto, fui atrás, na ocasião, eu vejo um vagabundo correndo com algumas mercadorias, o outro eu consegui enquadrar ainda dentro do estabelecimento, tentando levar várias mercadorias, prendi esse primeiro vagabundo, mobilizei, nisso os transeúte, aquelas populações que me viam correndo, mantiveram contido ali, e eu fui sair em perseguição atrás do segundo. conseguimos glorar êxito, prendi também esse vagabundo, e descobrimos que tinha uma terceira pessoa, uma mulher, que fugiu com grande parte das mercadorias deste estabelecimento, que já estava sofrendo o seu segundo furto. e nós sabemos que é difícil para o pequeno comerciante se manter hoje sobrevivendo da sua venda, é muito difícil. E ainda vem esses vagabundos marginais que atormentam a população de bem, roubar mercadoria do trabalhador, do trabalhador. Infelizmente, nós temos parcela de políticos que defendem esses vagabundos. Nós tivemos deputadas, inclusive, do PSOL, que apresentou projeto de lei querendo descriminalizar os pequenos furtos, legalizar os furtos. Isso aconteceu aqui no nosso país. E a deputada de Niterói que fez isso. Deputada de Niterói. Imagina onde nós chegaríamos, presidente, se isso fosse aprovado em nosso país. Viveríamos um caos. Viveríamos um caos. Fica aqui um pedido ao comandante do 25º, comandante Oliveira, por sinal, exerce uma função exemplar na cidade de Cabo Frio e em toda a cidade que abrange o batalhão, o 25º batalhão, quero aqui ressaltar o pronto atendimento que nós acionamos o 9-0 ao Cabo Fialho, ao Cabo C. Vinícius e aqui fica que meus parabéns a esses dois policiais que prontamente chegaram e tomamos todas as medidas cabíveis. Cabíveis. E dizer para a população de Cabo Frio, para a população da região dos lagos, que nós vamos estar pedindo o reforço no policiamento, principalmente nas épocas festivas da região dos lagos. a população perde o seu direito de ir e vir, a cidade perde a sua essência, deputado Tiago Galhaço, porque os marginais saem de outros municípios para cometer os delitos na região dos lagos e assim acabando com o sossego das cidades da região dos lagos, cidade essa que são as belezas, carregam as belezas naturais do nosso Estado. Aproveitando o ensejo, presidente, e falando de Cabo Frio, mais uma vez eu venho repudiar aquele prefeitinho de Cabo Frio, presidente, prefeitinho de Cabo Frio, um péssimo gestor, um prefeito que envergonha os seus munícipes, a saúde acabada, a saúde acabada, combalida, falida, a cidade esburacada, a cidade esburacada, a população sofrendo por falta de saúde naquele município e a cidade que hoje ainda é uma referência no turismo, mesmo sem estrutura por conta desse desprefeito, sofrendo na mão desses péssimos gestores. Fica aqui mais uma vez o meu repúdio ao desprefeito José Bonifácio, que presta um péssimo serviço à população de Cabo Frio. Muito obrigado, presidente. É isso aí, deputado, trabalhando pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí, dá um abraço para o teu irmão, vereador. Obrigado. Próximo orador aqui, professor José El, Josimar, desculpe, Josimar. É, amigo, é o primeiro, meu amigo. Aqui é todo dia. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado, deputado. Olha, se errar meu nome de novo, vou te chamar de Sábado Brazão, que é o irmão mais velho do Domingo Brazão. Isso aí. Mas vamos lá. Obrigado aí pela oportunidade, deputado, é uma honra estar aqui sendo presidido por vossa excelência. Tem vários assuntos que me trazem a essa tribuna. Primeiro, assunto, e mais emergente, é a questão do repasse da merenda escolar. A merenda escolar, todos nós sabemos, é de fundamental importância para jovens e crianças que, na escola, utilizam dessa política de assistência para poder estudar. Inclusive, na história do Rio de Janeiro, os CIEPs tinham uma política, inclusive, de alimentação muito pautada na alimentação das crianças, no direito à alimentação como um direito pétreo para a vida. E aqui no Rio de Janeiro, esse princípio básico vem sendo esquecido pelo governo do Estado. E eu me pergunto muito, a quem interessa isso? Porque o repasse não foram feitos as escolas e uma parte dessa verba é de responsabilidade do Estado e o Estado recebe um recurso que vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, fazemos aqui uma exigência para que o governo federal, governo estadual do senhor Cláudio Castro, regularize a merenda escolar das diversas escolas. O meu mandato tem recebido várias denúncias, já são quatro semanas de aula e adaptação é ovo, é arroz, não é uma comida de qualidade que possa garantir para essas crianças e para esses jovens uma refeição digna. Há de se entender, deputado Brazão, que muitas crianças que vão à escola têm ali talvez a única refeição que é feita ao longo do dia. Essa é a primeira questão. Segunda questão que eu quero aqui levantar também são um conjunto de pautas que vão levar à educação do Estado do Rio de Janeiro, os profissionais de educação, que no último dia 11 de fevereiro aprovaram uma paralisação para o próximo dia 22 de março. As pautas não faltam. O pagamento do piso, piso este, que é um piso que já deveria ser regularizado. Como bem dito e como todos aqui sabem, a educação do Rio de Janeiro tem um dos piores pisos a nível nacional. É preciso reparar isso. Um outro dado também que é de fundamental importância que leva esses trabalhadores e trabalhadoras profissionais de educação a entrar na sua mobilização é a proposta de demissão que o governo do Estado tem com os animadores culturais. Eu trabalhei no início da minha carreira profissional dentro de CIEP e pude conhecer os profissionais de educação, animadores culturais que faziam esse tipo de trabalho. os profissionais de educação que trabalham com animação cultural eram responsáveis por fazer um diálogo nos quase 500 CIEPs que tinha na época entre a escola e a comunidade. Fazia trabalho de valorização dos profissionais, fazia trabalho de valorização cultural das diversas comunidades e bairros. Eu lembro das colegas que faziam trabalho lá no Tenente Jardim em São Gonçalo, onde trabalhei, que faziam articulações entre a comunidade do Tenente Jardim e da Venda da Cruz do Morro do Castro. Ou seja, depois de 28 anos, ou melhor, 29 anos, que esses profissionais têm de serviço público, estão sendo enxotados pelo governo de Caldo Castro e sendo demitidos. É uma questão que também é uma das pautas das mobilizações. outras pautas também muito importantes é o pagamento da segunda parcela de recomposição das perdas de 2017 a 2021. O dia de hoje é o último dia e vence o prazo para a recomposição salarial dos servidores. Em 2021, em fevereiro de 2021, ou seja, dois anos atrás, o acordo previa o pagamento da segunda parcela com a recomposição das perdas dos quatro anos em um percentual de 6,5%, e meio. O governo simplesmente nega e não paga esses profissionais. Então, esse é mais um motivo das mobilizações. Outro motivo também é que a Seduc dá calote e não paga a GLP de fevereiro dos profissionais de educação. Um outro dado também, uma vergonha, que já justificaria deputada Dani Monteiro, deputado Iuri Moura, deputado Flávio Serafini, deputados que aqui me acompanham, o caos e a própria perda de perspectiva dos profissionais de educação e a desvalorização desses profissionais. Então, queremos e apoiamos a greve dos profissionais de educação, entendendo que é preciso também ter uma revogação do ensino médio, é preciso também ter a valorização de um terço, é preciso também que a gente possa ter um conjunto de mobilizações e de valorização profissional. Amanhã, dia 1º de março, terá o ato no Palácio Guanabara contra a demissão dos animadores culturais, onde teremos a concentração no Largo do Machado e caminharão até o Palácio Laranjeira. Fica aqui a nossa solidariedade e o nosso apoio. E quero também terminar dizendo que educação não é mercadoria, educação não pode ser vista como despesa. Educação, deputado Tiago Galhaço, tem que ser vista como investimento social. E investir na educação é investir na qualidade dos recursos, na qualidade do suporte, entendendo a merenda como suporte, mas é entender também o investimento em estrutura escolar e investimento principalmente nos profissionais de educação. Termino aqui a minha fala agradecendo a oportunidade ao deputado Sábado Brazão, chamo assim porque é o irmão mais velho do Domingo Brazão e agradeço de fundo do meu coração a oportunidade e vamos juntos. Parabéns aí, deputado Josimar, parabéns aí pelas falas, isso aí que nós temos que fazer, defender a nossa população e principalmente os nossos professores. Próximo orador aqui, o nosso Flávio Serafim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Muito obrigado, presidente. Eu queria só reforçar as palavras do meu amigo e companheiro, deputado professor Josimar. A gente percebe que durante o período eleitoral muitos compromissos são feitos com o funcionalismo público, em especial com o funcionalismo público da educação. e o que a gente percebe é uma desvalorização salarial absurda dos nossos educadores e educadoras. Eu também sou professor, somos uma bancada onde todos são professores e professoras e a gente percebe que ao mesmo tempo que tentam dizer que estão ordenizando a rede de ensino do Estado, ao mesmo tempo que tentam dizer que estão reconhecendo o papel do funcionalismo público, na prática nada acontece. O governador Cláudio Castro reproduz a lógica dos governadores que o antecederam de ignorar os direitos, as carreiras e a valorização dos nossos professores e professoras e dos nossos profissionais de educação como um todo. E isso, presidente, atinge em cheio as cidades do interior. A rede estadual caminha para um sucateamento profundo e quem sente mais essa dor são as cidades afastadas aqui do Grande Rio, da Grande Região Metropolitana. Então, parabéns, meu amigo professor José Mar, tenho certeza que o deputado Flávio Serafini, também companheiro, vai falar sobre educação por toda a contribuição que sempre deu nessa causa, mas é muito importante. E eu vou falar de novo como falei no aluguel social, como falei de obra de tragédia, como falei de habitação. Cláudio Castro, cumpra as suas promessas. O senhor foi eleito com uma votação acachapante. A gente não queria isso. Nós tivemos outra candidatura, mas aconteceu, o povo escolheu, nós respeitamos o processo democrático. O mínimo que pode ser feito agora é você honrar o compromisso com quem trabalha pelo Estado do Rio de Janeiro. E isso começa nos servidores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, nosso deputado Flávio Serafim. Obrigado, presidente, deputados, deputados aqui presentes. Hoje venho à tribuna pela quarta vez para bater em primeiro lugar na mesma tecla. É um absurdo o governador do Estado do Rio de Janeiro desrespeitar um acordo consolidado numa lei sancionada por ele e deixar de pagar a recomposição das perdas salariais aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Servidores do Estado do Rio de Janeiro chegaram a acumular mais de 50% de perdas. No ano de 2021, nós fechamos um acordo nessa casa de recomposição de parte dessas perdas que vinham desde 2014. Nós cortamos a partir de 2017 até o ano de 2021, somando cerca de 30% e parcelando em três vezes. A primeira, equivalente a 50% desse acumulado, paga no final de 2021. A segunda, correspondente a 25% desse acumulado ou 6,5% em termos de recomposição para ser paga no início desse ano de 2023. Até o dia de hoje, 28 de fevereiro, término do primeiro bimestre. O primeiro bimestre está se encerrando e o governador até agora não deu a recomposição de perdas e não se posicionou publicamente num desrespeito flagrante ao conjunto dos servidores. E eu chamo a atenção de dois aspectos. Primeiro, que a lei que a gente aprovou dizia que essa recomposição só se daria se houvesse crescimento na arrecadação do Estado acima da inflação. E houve. A arrecadação do ano passado cresceu 8%, havendo margem para o governo do Estado cumprir o combinado, cumprir a sua palavra e pagar a recomposição de perdas. só que o governo do Estado quer descumprir com a palavra. E aí eu chamo a atenção de outro aspecto. O presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, o Defensor Público do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa, todo mundo está cumprindo a Lei 9436, seguindo o acordado e pagando essa parcela das perdas acumuladas, menos o governador Cláudio Castro, que descumpre a sua palavra, rasga uma lei aprovada nessa Casa e não segue o exemplo de todos os outros chefes de poder e órgãos autônomos e maltrata o servidor público. Aliás, e aí a segunda questão que me traz nessa tribuna para falar de maus tratos aos servidores públicos é a situação dos animadores culturais. Os animadores culturais são uma categoria introduzida no Estado do Rio de Janeiro no âmbito da construção dos CIEPs, projeto educacional mais importante que tem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que cumpriam o papel de articulação com as comunidades. O animador cultural, ele não só desenvolvia projetos culturais e desenvolve ainda hoje nas escolas, como ele é um articulador entre a escola e a comunidade. O nosso sonho não só de ter escolas em horário integral, mas de ter escolas abertas à comunidade, ele passa pelo papel dos animadores culturais. Só que os animadores culturais têm um problema na sua relação com o Estado. Tiveram um vínculo funcional mal desenhado. Isso se arrastou durante muitos anos. A gente, no ano passado, aprovou aqui nessa casa uma lei complementar para dar uma solução definitiva, criando o cargo de animador cultural, prevendo o concurso e prevendo a transformação das atuais funções gratificadas que são ocupadas pelos animadores culturais em cargos de livre nomeação, para que os atuais animadores culturais possam permanecer nomeados até a gente ter a consolidação dessa carreira junto ao Estado. Só que, até agora, o Poder Executivo não só está descumprindo essa lei complementar, como ainda não demonstrou que resolveu as dívidas que o próprio governo tem com os animadores culturais. Porque, como houve lá atrás um erro na função que foi criada do cargo, os animadores culturais trabalharam, alguns deles, 30 anos na rede, sem ter a contribuição previdenciária depositada junto ao INSS. Porque começou sendo depositada no Rio Previdência, depois foi para o INSS, voltou e hoje o Estado não consegue provar que fez o depósito dessa contribuição previdenciária. Então, esses trabalhadores estão para ter seu vínculo desfeito na semana que vem sem sequer ter o seu tempo de contribuição previdenciária comprovado para que aqueles que têm tempo de aposentadoria possam se aposentar. Então, na verdade, eles estão sendo colocados na rua com uma mão na frente e outra atrás. isso é inadmissível. O governo do Estado tem que ajudar a encontrar uma solução para esses trabalhadores. Não dá para simplesmente colocá-los na rua. A gente sabe que é uma situação complexa, envolve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o governo não pode se abster de ajudar a construir uma solução. A Assembleia Legislativa matou no peito, fizemos uma audiência pública, elaboramos uma estratégia de mudar o tipo de cargo a ser ocupados por esses profissionais, de dar tempo da Seduc e regularizar a situação deles junto ao INSS. Agora, a cobrança que a gente faz ao governador Cláudio Castro é que ajude a colocar essas soluções em prática e não deixe os animadores culturais na mão. E, por fim, o terceiro tema que eu quero trazer aqui para esse plenário é o tema da situação das barcas. É muito grave o que está acontecendo com as barcas. E é muito grave não só pelo reflexo da incompetência, que é a gente ter hoje um contrato encerrado sem que o governo tenha encontrado uma solução minimamente sólida para a continuidade do serviço das barcas. Porque o governo deixou encerrar o prazo do contrato com a CCR para ficar numa situação em que não tem sequer um contrato emergencial. Tem a CCR dando declarações na imprensa todos os dias como se estivesse fazendo um favor para o governo do Estado e para a população ao continuar operando o sistema. Mas não. O que está acontecendo é muito grave. Para além dessa incompetência, o que está acontecendo é muito grave porque o governo e a CCR fecharam um acordo entre si porque a CCR reivindica uma dívida de quase um bilhão de reais na justiça. Só que essa dívida tem uma decisão judicial que considera nula. Nula. Então o governo do Estado não pode pagar. Nem querendo ele pode pagar porque tem uma decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça que considera nula essa dívida e tudo referente ao antigo contrato de barcas. Só que o que a CCR e o governo do Estado estão fazendo. Eles estão atrelando a continuidade do serviço nesse momento em que se encerrou o contrato ao reconhecimento de uma dívida que já está sendo discutida na justiça e querem um aval do Ministério Público e da justiça para fazer isso. É impossível. O Ministério Público não pode assinar embaixo de um acordo que para garantir o funcionamento da barca daqui para frente vai reconhecer uma dívida de quase um bilhão de reais para trás que já tem decisão de instâncias superiores do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. Isso é impossível. Quem fizer isso vai estar se tornando corresponsável de um embrólio judicial bilionário de causar um prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro com um bilhão de reais a barca funciona cinco anos sem cobrar tarifa dos usuários com um bilhão de reais a barca funciona durante cinco anos sem cobrar tarifa. É isso que o governo do Estado quer entubar uma dívida da CCR que já está sendo questionada na justiça. Então, a cobrança que eu quero fazer do governo sobre esse assunto é não misturem essa dívida que eu não quero dizer se é legítima ou se não é legítima ela está sendo discutida na justiça em outra ação judicial com a necessidade de nesse momento não deixar a população do Estado do Rio de Janeiro sem o transporte aquaviário. Essa mistura só interessa a CCR que usou dessa chantagem quando a gente conseguiu aprovar nessa casa que essa casa ia aportar oito milhões de reais para garantir a grade de paquetá para o Rio de Janeiro a grade de horários completa e a CCR falou eu só aceito esses oito milhões se houver um documento com reconhecimento da dívida para trás. A CCR abriu mão de oito milhões que a gente ia aportar no sistema porque ela só queria recolocar a grade de horários de paquetá se houvesse o reconhecimento da dívida para trás. O que nós da LERJ Ministério Público fizemos juntos dissemos isso é inviável. Nós não vamos assinar um acordo reconhecendo uma dívida de quase um bilhão de reais para resolver esse problema que é importante mas que é um problema pontual. O que o governo do Estado está fazendo agora justamente o contrário do que nós e o Ministério Público fizemos. O governo do Estado que tinha todas as ferramentas para fazer uma chamada pública emergencial e contratar uma outra empresa para estar prestando serviço enquanto não termina a licitação o governo do Estado poderia fazer uma intervenção e assumir o controle operacional das barcas a Prefeitura do Rio fez isso há menos de um ano no serviço de BRT a Prefeitura de Rio Branco já fez isso em todo o sistema de ônibus de uma capital o governo do Estado pode fazer isso e garantir que o serviço de barcas não vai ser interrompido mas não o que eles querem fazer atrelar a continuidade do serviço ao reconhecimento de uma dívida de um bilhão de reais porque na imprensa está saindo 700 milhões mas 700 milhões é só até o ano 2018 a dívida que a barca diz que tem até 2018 de 2018 para 2023 eles cobram mais 200 milhões então é uma dívida de um bilhão que eu já falei eu não quero dizer se a dívida é legítima ou não é ela está sendo discutida no âmbito da justiça o que não é legítimo o que não é legal o que não é moral é essa dívida ser atrelada à situação emergencial que a gente vive agora de ameaça de interrupção do serviço porque o governo não quer fazer o que tem que fazer uma chamada pública emergencial ou mesmo uma intervenção assumindo a operação das barcas para não deixar a população à mercê da chantagem da CCR é o nosso amigo aqui o Uri isso aí professor está cheio de professores aqui né isso aí parabéns aí muito obrigado presidente boa tarde senhor presidente a todos e todas cidadãos fluminenses que nos acompanham senhor presidente eu sou um municipalista isso quer dizer que eu defendo a causa das cidades do nosso estado do Rio de Janeiro porque é na cidade que a gente mora é no município que a gente recebe os serviços e as políticas públicas e infelizmente muitas dessas políticas públicas cada vez mais estão sendo vistas como negócio uma cidade não pode ser vista como negócio uma política pública não pode estar à mercê do lucro de alguns grupos econômicos e por que eu falo isso como foi bem colocado aqui na situação das barcas que é uma concessão pública de transporte aquaviário que está na mão de uma empresa que está preocupada só com o seu bolso não está preocupada com a população não está preocupada com o transporte público não está preocupada com a mobilidade urbana eu poderia falar aqui também da BR-040 que tem como administradora a CONCER uma concessionária que rasgou toda a serra fluminense para fazer um túnel que não foi entregue depois de gastar centenas de milhões e ainda quase afundou uma comunidade inteira da minha cidade o bairro do contorno em Petrópolis porque abandonou pedágio caro péssima assistência para quem sobe ou desce a serra para quem vai para os caminhos de Minas acidente o tempo todo porque não tem manutenção árvore caindo o tempo todo porque não tem poda e aí quando a gente acha que vai se livrar da CONCER vem a justiça e dá uma decisão favorável para a CONCER então seja nas barcas mal administradas pela CCR com o apoio do governo do estado nesse desserviço seja na BR-040 que na justiça mais uma vez conseguiu decisão para continuar explorando milhares de trabalhadores e trabalhadoras do interior que tem que vir para a região metropolitana a gente percebe que a nível de Brasil e isso passa e pode começar no estado do Rio de Janeiro nós precisamos fazer uma discussão sobre esse modelo falido e injusto de concessões e permissões públicas nossas cidades e bairros não aguentam mais hoje foi falado aqui por diversas vezes sobre o problema da água de novo privatização concessão de serviço público na mão de grandes empreendimentos que nunca fazem os investimentos necessários pega a concessão enrola um pouco depois para de investir para de fazer manutenção e o que acontece no caso da água e do esgoto as cidades enchem e todo mundo só cobra da prefeitura mas quem é que ganha com a taxa de esgoto com a tarifa de água são essas concessionárias então elas podem explorar o serviço argumentar equilíbrio econômico financeiro toda hora o equilíbrio que a justiça só dá sempre para a concessionária nunca para o interesse público nunca é para uma prefeitura para um governo do estado para um governo federal ou seja é o desequilíbrio econômico financeiro no contrato de exploração que só vai para o lado de quem tem dinheiro então seja na água seja nas rodovias seja no transporte aquaviário seja em qualquer ramo do serviço público nós precisamos rediscutir a lei 8.987.95 lei federal as suas regulamentações os seus desdobramentos nos estados porque esse modelo está acabando com o serviço público e não só está acabando como está transformando em ativo a vida das pessoas porque eu dei essa volta toda para chegar na Enel a Enel uma concessionária que explora a energia fornecimento de luz para 66 municípios no estado do Rio de Janeiro e que também não faz os investimentos necessários não amplia a rede para aquele bairro que está desassistido que não trabalha com prevenção porque há décadas o número de descargas de raios no estado do Rio de Janeiro do Brasil aumenta e eu te pergunto o que a Enel fez de preventivo nada aí agora vem argumentar que as pessoas estão tendo prejuízo no pequeno comércio porque estão 72 horas sem luz que os idosos estão tendo o seu remédio vencido nas geladeiras porque estão sem luz pelo simples fato que teve muito raio uma empresa desse tamanho que ganha bilhões está entre aí uma das 70 empresas mais lucrativas do mundo com maior capital não fez o seu dever de casa de trabalhar com prevenção de fazer poda em fiação e agora vem dizer que a culpa de deixar 72 horas pessoas de Petrópolis Magé Areal São José do Vale do Rio Preto várias cidades e bairros desassistidos é porque teve muito raio façam o serviço de vocês honrem o lucro que ganham em cima do povo trabalhador porque até a tarifa social é difícil de arranjar não dá pra ficar desse jeito a gente não pode aceitar que mais uma vez a Enel se safe eu sei que nós tivemos duas comissões parlamentares de inquérito nessa casa recentemente trabalhando inclusive numa perspectiva regional e eu quero pedir mais uma quero pedir mais uma uma CPI da Enel sabe por que presidente? porque a concessão dela acaba em 2026 espero que acabe pra que ninguém venha com papo de equilíbrio econômico financeiro preciso ficar mais um pouco pra roubar dinheiro do povo do consumidor então a gente tem essa oportunidade agora no ano de 2023 de fazer um trabalho conjunto com todos os partidos com todos os colegas que sofrem isso na sua cidade pra derrubar a Enel pra derrubar a Enel ninguém pode administrar 66 municípios e não fazer seu serviço quantas prefeituras Júlio Rocha não ajudaram a Enel nas suas operações olha isso a prefeitura tem que gastar o seu dinheiro o seu combustível o seu trabalhador pra ir lá ajudar uma concessionária bilionária e pra quem não sabe pra quem defende o falso argumento liberal entreguista antinacionalista inclusive de que é importante privatizar setores estratégicos o que é um absurdo porque nenhum país envolvido no mundo privatiza setores estratégicos pra quem não sabe disso a Enel tem como sua maior acionista o governo italiano é a maior acionista da Enel que está aqui na Enel Rio em 66 cidades é o governo italiano então pra gente poder mandar lucro pro estado italiano cuidar do seu povo eles privatizam aqui dizendo que privatizar é melhor então presidente colhi 700 assinaturas vou me juntar a vários deputados que estão nessa luta também não aguentam mais a Enel estou fazendo um estudo dos trabalhos que foram feitos nesse parlamento quanto a isso e a gente precisa sim fazer uma audiência pública tentar emplacar uma CPI que derrube essa concessão até 2026 e também denunciar porque a gente já está apurando isso o meu mandato algumas figuras políticas que na hora que nós tivemos as cidades aí com 72 horas sem luz simplesmente pediram pra que outras figuras políticas aliviassem com a Enel aí eu quero saber que interesse está por trás disso pra que a gente não chegue em 2026 porque esse parlamento vai estar aqui ainda com essa conjuntura com essa configuração e a gente fica um cara de bobo porque algumas figuras políticas do estado do Rio de Janeiro tem relação sabe-se lá quais com a Enel do Rio então vamos continuar denunciando vamos fazer essa luta a Enel tem que pagar pelos seus crimes tem que pagar pelos seus prejuízos a vida aos comerciantes às famílias que ficaram desassistidas a gente está dando apoio pra muitas famílias está orientando juridicamente e vamos brigar pra que essa casa possa pressionar fiscalizando esse contrato e derrubando essa concessão pra que sirva de exemplo presidente pro Brasil todo que esse modelo de permissões e concessões de entregar o serviço público na mão no interesse do mercado está prejudicando os cidadãos e cidadãs pagam caro por um serviço cateado parabéns meu nobre deputado Yuri próximo orador aqui nosso amigo de Nobre Iguaçu Elton Cristo quero aproveitar Elton dar os parabéns ao nosso prefeito lá Rogério Lisboa tá um abraço a tua família Boa tarde a todos e a todas todos os deputados e deputadas presentes ao nosso presidente Pedro Brazão amigo irmão querido quero aqui aproveitar esse momento e elogiar nosso amigo prefeito Rogério Lisboa de Nobre Iguaçu que mesmo sendo não sendo a responsabilidade da prefeitura de Nobre Iguaçu mas tem arcado integralmente com o programa segurança com proês que tem dado um resultado muito significativo junto com segurança presente agradecer agradecer aqui também o governador Cláudio Castro que tem três unidades de segurança presente em Nova Iguaçu e o resultado disso é uma redução de 22% do roubo de rua então quero aqui parabenizar o empenho o comprometimento do prefeito Rogério Lisboa do nosso governador Cláudio Castro e também aqui para poder aproveitar e cobrar uma promessa de campanha do governador Nova Iguaçu uma população de quase um milhão de pessoas e não tem um batalhão da polícia militar e na campanha ele assumiu esse compromisso conosco de trazer um batalhão da polícia militar para Nova Iguaçu para que possamos reforçar ainda mais a segurança do iguaçuano nós sabemos que o problema na segurança pública é um problema crônico mas nós não podemos achar que isso é normal entrar nesse conformismo que estamos vivendo hoje mais um policial morto essa semana covardemente um cara exemplar um cara do bem vários policiais amigos que conhecem o policial e foi morto de uma forma inadmissível nenhuma forma é admissível mas principalmente da forma que foi então assim há mais ou menos quase um mês um pouco mais também perdi um grande amigo Léo Santana que era que deixar meus sentimentos à família e também em ato de serviço perdeu sua vida protegendo a população do Rio de Janeiro então nós não podemos continuar aceitando essa criminalidade crescendo cada vez mais e a população desassistida e principalmente também os nossos policiais então assim meu presidente eu vou pedir para estar desarquivando uma indicação legislativa quanto com o presidente quanto com nossos colaboradores quanto com nossos pares é uma indicação legislativa que eu fiz no mandato passado ao governador Cláudio Castro solicitando a implantação de uma delegacia especializada a investigação do agente de segurança pública não somente policial militar mas todo agente de segurança porque nós não podemos aceitar virar apenas números hoje é mais um número mais um policial morto mais um agente de segurança morto nós podemos aceitar esse cenário que está sendo implantado aqui no estado do Rio de Janeiro então gostaria de contar com todos vocês e estou aqui à disposição presidente aqui com todos os pares independente da opção ideológica de cada um se é de esquerda ou de direita se for de encontro ao bem-estar da população do Rio de Janeiro principalmente minha querida Baixada Fluminense conte comigo que nós estamos aqui realmente para fazer o melhor para a população do nosso estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos isso aí defendendo sempre o município de Nova Iguaçu né parabéns aí pelo batalhão próximo orador aqui o Tiago aliás o Tiago opa boa tarde boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde deputado boa tarde a todos os presentes agora passou esse período de carnaval grandes eventos no Rio de Janeiro eu como vice-presidente da comissão de cultura sou um incentivador de todo grande evento no Rio de Janeiro que gera emprego gera renda gera uma contrapartida social que é o mais importante de cada produtor de evento que usa as leis de incentivo a lei da renúncia fiscal a lei do ICMS eu acho que acho que é muito importante para que você esteja produzindo trazendo grandes eventos para o Rio de Janeiro mas principalmente tendo essa responsabilidade de ajudar no social queria também como parte da comissão de esportes aqui na casa parabenizar o evento Rio Open que aconteceu aqui de esporte tênis que teve uma contrapartida social legal que tem que se preocupa com esse retorno à população do estado do Rio de Janeiro acho que a gente deve trazer sim grandes eventos para o Rio de Janeiro dar segurança dar transporte dar auxílio para que ele possa estar sendo realizado e principalmente podendo estar retornando esse dinheiro do imposto do estado que é tão importante então eu como vice-presidente da comissão de cultura pretendo fiscalizar esses eventos que usam esse dinheiro público essa dedução fiscal via lei do ICMS para que ela possa estar retornando nas ações no fomento ao mercado de evento levando emprego levando geração de oportunidades para as pessoas que é o maior objetivo acho que quando uma empresa vem aqui usufrui do nosso estado lucra com ele ela tem que deixar uma contrapartida social e a gente sabe que o quanto é difícil para o produtor menor o produtor de evento seja um evento cultural seja um evento esportivo é difícil ele ter acesso a uma lei de incentivo a gente sabe que existe um monopólio muito grande de empresas de produtoras que não dão essa contrapartida social que usam esse dinheiro sem dar o retorno que a gente espera que a população espera então eu estou aqui também para cobrar a Secretaria de Educação para a gente ir investigar quem são esses produtores quem são essas produtoras que estão vindo aqui usar esse dinheiro usar esse benefício da lei de incentivo do ICMS sem dar a contrapartida social necessária então eu quero também levar oportunidade ao produtor que jamais teve uma condição de aprovar um projeto via lei de incentivo que o estado possa estar apoiando quero colaborar com todos os produtores culturais do estado parabenizá-los porque é difícil produzir evento aqui no Rio evento esportivo cultural e devolver essa contrapartida social que é o mais importante então toda a minha colaboração vai ser dada ao produtor de evento principalmente o produtor de evento que jamais teve uma oportunidade de um evento incentivado então fico muito feliz do Rio de Janeiro ser um lugar tão visado acho que a gente também tem uma vitrine muito grande cultural esportiva acho que a gente tem muito potencial para crescer dando segurança para o produtor dando segurança para o público e principalmente fiscalizando esses contratos com essas empresas e com a lei de incentivo a lei do CMS que é o que eu pretendo fazer quero trazer mais eventos sou a favor de mais produções sou a favor do crescimento do emprego mas desde que dê essa contrapartida social para a população que é quem merece usufruir desses grandes espetáculos então toda a minha colaboração presidente é isso eu como membro da cultura quero também fiscalizar os espaços culturais que a gente tem no Rio de Janeiro os espaços públicos que eram para ser estar sendo prestado esse serviço à população era para a população estar podendo usufruir como é um teatro João Caetano como é um teatro municipal a gente tem que devolver grandes eventos grandes projetos dentro das nossas próprias ferramentas que são os teatros os grandes espaços que o Rio de Janeiro tem e é isso eu quero muito fazer um levantamento disso trazer isso para a população aproximar e dar de fato para o cidadão fluminense cidadão carioca o acesso a esses grandes polos de eventos esses polos culturais estou aí para isso estou aí para fiscalizar para trabalhar para fazer esse Rio de Janeiro crescer esse fomento essa geração de emprego através da nossa cultura e economia criativa muito obrigado a todos obrigado presidente espero contar com o apoio de vocês nessa missão de devolver o estado essa potência cultural com muita segurança muito trabalho e grandes projetos muito obrigado a todos parabéns deputado Tiago próximo morador aqui o nosso amigo Júlio Rocha nossa amiga também deputada foi deputada aqui hoje prefeita nossa prefeita lá próximo morador aqui o Júlio Rocha por gentileza Júlio boa tarde presidente boa tarde meu amigo deputado Elton Cristo boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj graças a Deus o povo me deu oportunidade de ser a voz dele no parlamento muitas pessoas não tem oportunidade de falar na verdade o pobre ele sofre calado e é isso que vem acontecendo na nossa sociedade ele vem sofrendo calado pela empresa que mais lucra no estado do Rio de Janeiro que é essa sem vergonha eu vou usar esse termo da Enel não é possível vocês não entendem o que está acontecendo na região serrana com essa empresa essa empresa está prestando um dia de serviço o município de Guapimirim chegou ao hospital a ficar 48 horas sem luz os postos de saúde chegaram a ficar 72 horas em cachoeira de macacua tem morador já sete dias sem luz paga uma conta cara e tem um serviço de merda prestado então como disse nosso amigo Yuri desculpa a minha agressividade eu acho que eu passei na minha casa três horas sem luz para mim foi bem tranquilo mas as pessoas que tem pessoas com necessidades especiais em casa as pessoas que tem idosos pessoas enfermas a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro aí quando você começa a ver os tópicos as reportagens da Enel é poste pega fogo e deixa moradores sem luz em cabo frio poste de rede elétrica pega fogo é só notícia ruim vai vendo reclame aqui é a empresa que mais recebe reclamação você vai falar com eles você vai ligar e eles falam assim ah, aconteceram fenômenos da natureza é árvore caindo em cima de rede elétrica cai em cima de rede elétrica porque não faz a prevenção porque não faz a poda eu moro no município onde tem 70% de área de preservação e a preservação mesmo e o serviço preventivo não é feito então como já já falou meu amigo deputado Bernardo Rossi como já falou meu amigo deputado Yuri foi muito bem explanado quando você olha o know-how de uma empresa ela presta serviço em 31 países será que só aqui que presta serviço de merda? não é possível será que ela presta serviço também na Itália? será que o serviço prestado lá é tão ruim assim? duvido duvido pessoas no carnaval que compraram alimentos para poder vender tiveram tudo estragado perderam quem paga essa conta? você vai atrás igual foi bem colocado pelo meu amigo Yuri a gente como prefeitura a gente colocou nosso serviço de poda para cortar árvore para poder tirar os galhos porque nas redes elétricas só a Enel pode fazer esse serviço e quando você chega você não tem nenhuma organização de trabalho até o serviço prestado por eles é horrível a Câmara de Vereadores juntaram 10 Câmaras de Vereadores da região Centro Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro se juntaram para poder com todos os 10 presidentes de Câmara para poder discutir uma solução para esse problema são 66 municípios no Estado do Rio de Janeiro que recebe esse disserviço da Enel como já fui convocado pelo meu amigo deputado Bernardo Ross pelo Yuri nós vamos fazer uma audiência pública colocar a população de cara para eles para eles entenderem que luz é necessário obrigado presidente tenham todos um ótimo dia obrigado aí deputado Júlio dar um abraço na nossa prefeita lá de Guapimirim eu quero agradecer a todos os servidores aqui até essa hora presente aqui junto também agradecer aqui a TV Alerja a todos e também quero falar quero falar mais alguma coisa sobre o nosso governador nosso governador também é um jovem governador que foi vereador do município nosso Estado do Rio de Janeiro capital e teve uma missão muito arda de ser o nosso governador aqui num acontecimento que já aconteceu diversas vezes aí na cassação dos governadores mas o Estado do Rio de Janeiro está passando um momento também muito difícil um momento de uma ferida que tem há anos essa ferida e o nosso governador provou nesse mandato dele de dois anos só provou que conseguiu cada dia melhorar um pouco melhorando as coisas por isso que ele foi eleito no primeiro turno e realmente nós temos que acreditar hoje na política nós temos que fazer isso nós temos que zerar a política zera quando o Caba zerou são todos iguais igual os parlamentos aqui o que teve 100 mil votos o voto é o mesmo que o parlamento que teve 30 que teve 15 mil votos que teve 13 mil votos aqui eleito então nós temos que dar oportunidade hoje o nosso governador Cláudio Castro está trabalhando para isso está trabalhando ardamente para que possa trazer melhoria para o nosso Estado indo para Brasília ajudando indo atrás do nosso próprio presidente Lula que é um presidente que ele não apoiou mas com a humildade está indo lá que possa trazer benefício melhoria para cá como nossos deputados federais também tá bom meu muito obrigado a vocês e não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão uma boa noite que Deus abençoe a todos vocês fico com Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe que Deus abençoe Deus abençoe abençoe